Eu aposto que você vai adorar fazer esse colar de macramê. Pegue uma argola de madeira de 7 centímetros de diâmetro e um cordão de 1,20 m. Junte as pontas do cordão, ache o meio e prenda esse cordão na argola de madeira com nó de laçada. Agora a gente vai colocar uma bolinha de madeira bem aqui. A gente vai usar uma linha mais fina e vai fazer uma alça com essas duas linhas mais grossas. Essa linha fina a gente vai passar por dentro da bolinha de madeira e vai puxar. Depois que a gente coloca a bolinha de madeira no lugar, a gente vai até o final dessas duas linhas e a gente vai dar um nó simples, passando em volta dos dedos, puxando e cortando as pontas. Agora a gente vai prender 6 cordões de 20 centímetros aqui na base da argola de madeira, também com nó de laçada. Depois disso, vamos desfiar os cordões. Primeiro com um pente bem largo, depois com um pente mais fino. Para garantir o desfiado, a gente vai usar a escovinha PET, fazendo isso de um lado e do outro. E agora é só acertar com a tesoura na altura que você quiser. E voilá, está pronto o nosso colar desfiado.